Como a gente comentava aqui com você, a Câmara de Rio Preto aprovou hoje, agora é tarde, o projeto que autoriza a concessão de empréstimo para financiar a chamada captação de água do Rio Grande para abastecimento do município. A estimativa é de que quase 650 milhões de reais sejam pagos ao longo dos próximos 22 anos. Amanhã foi movimentado no plenário da Câmara de Rio Preto. Os vereadores participaram de duas sessões extraordinárias. Eles analisaram o projeto de lei em que o Executivo pede autorização para tomar quase 650 milhões de reais em empréstimo. Dinheiro para investir em uma obra do SEMAI para captar água no Rio Grande, em fronteira, cerca de 50 quilômetros de Rio Preto. É um empréstimo endividador, nós sabemos que o orçamento está apertado municipal. E quem vai pagar essa conta somos nós no final de tudo. Tem que estudar mais, ver mais esse projeto, focar mais nisso, não fazer assim do dia para noite. A sessão foi tensa e marcada por discussão entre populares e vereadores. Mas a proposta foi aprovada no mérito e legalidade, num placar de 12 a 5. O projeto foi enviado pelo Executivo no dia 15 de abril. Teve grande parte da população contra justamente porque vai incidir na conta de água dos rupretenses. A gente já teve em 2001, 2002, empréstimos feitos pela Caixa. Parte dessas obras em ginásios, na represa que está sendo feita agora, foi com empréstimos do governo federal. É um recurso importante e, se bem usado, é bom para a cidade. Mas, antes de tudo, a gente deve ter um debate sobre a necessidade real e o impacto que esse dinheiro vai ter na vida das pessoas. A estimativa é que, até a finalização da obra para a retirada da água do Rio Grande a São José do Rio Preto, o custo seja de mais de 1 bilhão de reais. Os 350 milhões restantes viriam do próprio SEMAI. A alegação é que existe dinheiro em caixa. O financiamento será pago em 22 anos, sendo este o empréstimo mais caro da história do município. Nós concluímos, juntamente com o pessoal técnico da Ares PCJ, que é a agência reguladora, que agora analisa todas as contas do SEMAI, analisa as tarifas do SEMAI, e se chegou à conclusão que a tarifa que será aplicada para 24% e 25% para água e esgoto em São José do Rio Preto, será apenas o IPCA, será um reajuste de 3,93%. Portanto, uma tarifa muito baixa, não vai ter nenhum impacto considerável no bolso do cidadão que eu pretendo. O projeto gera discussões não apenas no âmbito das finanças, mas traz preocupações ambientais. Este biólogo destaca os impactos que serão provocados. A primeira pergunta que tem que ser respondida é a capacidade do rio para oferecer 3 metros cúbicos, 3 mil litros de água por segundo, que é o projeto falado do SEMAI. Não há um estudo de impacto ambiental e nenhum relatório de impacto do meio ambiente, como exige a lei. E é preciso também a gente observar que o Rio Grande é um rio federal, ele não é um rio estadual. Então, não dependemos apenas de CETESB, dependemos do IBAMA. Uma obra dessa dimensão, sem um projeto de discussão com especialistas, com climatologistas, com geólogos, com ecologistas, é falho. Olha, foi falado aí algo em torno de pouco mais de 3% na conta de água e dá a impressão de que é irrisório esse acréscimo. Mas ele não é irrisório. Se você for colocar aí, para cada 15 metros cúbicos, o próprio levantamento do SEMAI, a tarifa para cada 15 metros cúbicos será de quase R$ 75,00. Então, ela pesa no bolso com toda certeza. Muito boa a reportagem aí, porque levanta algo que eu ia questionar aqui. Até que ponto a viabilidade disso? Será que é possível buscar água em outro estado? A necessidade é real. São José do Rio Preto precisa solucionar a deficiência hídrica, porque a gente passa por racionamentos, ameaças de racionamento. Isso vai preservar o aquífero Guarani, o Bauru, a própria represa que hoje fornece 20% de água, mas o estudo precisa ser mais aprofundado. E essa conta não pode ser nossa, de forma nenhuma. Tem que existir outras possibilidades, porque não pode ser colocado de cima para baixo, tome tarifa e pague. Não é assim que funciona. A gente tem Aracatuba, muito próximo ao Rio Preto, que fez esse estudo, um projeto muito bem elaborado. Na prática, eles captam água do Tietê. Isso atrai empresas, aquilo que a gente mostrou agora, da questão do levantamento, do estudo. Pode ter bons índices, mas se falta água, a empresa não vem. Então, sim, é necessário o projeto. Mas a conta não pode ficar sobre o contribuinte. Tem que se ter uma legalidade moral e também fiscal. Vamos crescer, vamos expandir, mas a conta, quem paga, quem está do outro lado da torneira, aí não dá certo. Vamos rever isso aí, vamos continuar falando e cobrando também.